Na família sempre tem alguém que a gente... Que a gente... Foi, foi. Calma, Binho. Galera, hoje finalmente a gente vai fazer algo que era... Mano, eu tava esperando fazia tempo e eu só tava sendo enrolado. Eu só tava sendo enrolado por esses dois aqui. Né não, senhor Binho? Muito bom dia, senhor. Olho azul, cara bonito. Dono do Titanic do Amor. Não, não. Dono é meu patrão, eu sou motorista. Ah, perdão, perdão, perdão. Mano, Filipão. Oi? Eu aceito, viu? Tu quer um caminhãozinho? É meu sonho. Ah, velho. Eu vou falar pra vocês, meu cara. Eu vou falar uma coisa pra vocês, velho. Eu acho que essa viagem aí me fez, tipo assim, ver como é boa a paixão pela rodagem, pela... Tipo, mano, pela estrada em si, velho. Vocês amo isso aqui, né, cara? Você amo isso, velho. Vai falar. Isso aqui pra mim é tudo. É, né, Binho? Se eu ficar longe disso aqui eu morro. Pronto. Pronto. Mas, ó, uma coisa que você tava querendo passar longe, e eu não quero deixar você passar longe, é da carne. Nós comprou carne. Onde que nós comprou essa carne? Foi lá em... Que cidade que foi? Mogi Iguaçu. Que Mogi Iguaçu, pô? Não. Não foi... Não tem nada aí. Eu tirei tudo aí. É, ele tirou tudo aí, cara. Eu acho que tem alguma coisa aí. Entra aí. Entra aí. Aí, ó. Ó, ó, ó. É um dia especial. Um dia especial. Chamou o amigo é porque é um dia especial, né? É o melhor que tá tendo, meu parceiro. É o melhor que tá tendo. Você apresente, parceiro? Ei, rapaziada. Meu nome é o Nias Fugo Profeta. De onde você é, parceiro? Macaia Rio de Janeiro. Meu Rio de Janeiro, galera. Olha aqui, ó. Ó, ó. Esse daqui, galera, é mais uma amizade do Binho que ele fez na estrada, tá ligado? Aí, mano, é da rodagem. Então, mano, a gente tá com dois caminhoneiros aqui, um gordinho e um magro, tá ligado? Hoje, meu cu que é fi. Meu cu que é fi. Vamos, vamos, vamos. Já vamos começar a agilizar as coisas aqui, galera, porque hoje, finalmente, depois de, mano, depois de sete, oito dias dentro desse caminhão aqui, dentro dessa carreta aqui, viajando, mais de três mil e setecentos quilômetros, galera. A gente chegou em Mossoró e agora sim a gente consegue pelo menos dar, tipo, pelo menos a gente consegue aproveitar um pouco de tudo que a gente tem aqui. Porque eu já falei pra vocês, mano, eu já falei pra vocês que esse caminhão aqui, galera, essa carreta e esse cavalo aqui, esse caminhão, a gente tem de tudo, mano. A gente tem churrasqueira, a gente tem também a nossa geladeira que vocês já estão ligados já, entendeu? Que, tipo, inclusive, a gente deu uma esvaziada aqui com as carnes, tá ligado? Outra coisa, a gente tem aqui um fogão e eu não tinha mostrado... Mano, esse daqui eu não tinha mostrado pra vocês, tá ligado? A gente tem um fogão aqui... Ô, Bil, como que funciona esse fogão aqui, velho? Esse não tem perigo de pegar fogo, não, rapaz? Hum. Então aí, como é que funciona? Ah, puxa aí... O fogão aqui é especial, né, cara? Esse aqui é industrial, né? Tá, e daí você vai conectar esse bagulho aonde? Onde que vai ter gás? O quê? Mas tem coisa de gás ali atrás ali? Tem bagulhão lá embaixo, lá. Lá embaixo? Deixa eu entrar embaixo da carreta pra ver aqui, pera aí. Ah, ali a barriga d'água ali, tá ligado? Achei, achei. Lá embaixo lá, galera, se liga, ó. Lá embaixo lá, aquele cinza ali, aquele é o nosso botijão de gás, tá ligado? Ô, Bil, quanto tempo que dura um botijão de gás esse aqui? Depende de como você vai cozinhar, né? Quando você vai cozinhar, né? Como eu, né, sou um cozinheiro profissional. Ah, tá bom! Aí, 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 mente! Quem mente é ele, né? Cozinha, cozinha. Aham, tá. Quanto tempo dura um negócio desse? Ah, dura um ano, um ano e pouco. Aí, tá vendo? Um ano! Ele cozinha pra caramba, galera. Um ano, tá ligado? Pra vocês verem como que ele tá usando o fogão aí, tá ligado? É, por isso que eu disse. Como eu, né, sou um cozinheiro muito profissional. Ah, e tu não cozinha tanto? Entendi, entendi, entendi. É, aí que tu tá fazendo dieta também, né? É claro, né? Tá fazendo dieta. É claro. Eu vim aqui pra cá, né, galera? Mossoró eu só tomo açaí. Pronto, é só tomo. Aqui o açaí é bom, né? É bom, açaí é ótimo aqui. Tudo é bom, a Mossoró é o palco. Galera, tá vendo? Mossoró é o palco do momento, tá ligado? Só bater o rádio que nós encostamos aqui, é de carreta. Galera, aqui ó. Essa daqui é a nossa cozinha. Isso aí, ó. Tá doido aí, né? Ô, Binho, mas a gente tem que mostrar a realidade, mano. Aqui eu mostro tudo, Binho. Não tem... Não tem que esconder, entendeu? É o que acontece. Inclusive aqui, ó. Você tem 30 mil fósforos aqui e 50 mil caídas ali dentro ali. Não, é, mas aí, galera. Eu aqui, velho, eu aqui, eu mostro a realidade, mano. Entendeu? Se tem coisa boa acontecendo, eu vou mostrar a coisa boa. Se tem coisa ruim, tem coisa ruim. Inclusive hoje tem perigo de pegar fogo nessa carreta aqui. Eu vou gravar. Ah, e eu vou gravar. Se pegar fogo, pegou. Eu não quero nem saber. Mas hoje vai sair o churrasco de picanha, né não, patrão? É o quê? Picanha tá cara, velho. Picanha tá cara? É. Mas é o Ed, então? Carne de jegue. Carne de jegue? É. Eu vou comer carne de jegue. É doido, né? Eu vou comer carne de jegue. Não vou comer carne de jegue. Não. Bom, galera, vamos ver o que isso daqui vai dar hoje. Porque a gente tem um convidado especial aí, ó. Amigo do Binho. E eu quero ver, mano. Eu não conheço muito bem esse mano aí ainda. Parece que o nome dele é Pablo. Entendeu? Pablo. E o meu segundo nome é Pablo. Então vamos ver se ele é gente boa e se não vai aprontar nada aqui. Mano, o mano é do Rio de Janeiro. Vamos ver. Bom, galera, nossa churrasqueira já tá montada aqui basicamente. Isso aqui é uma churrasqueira tipo portátil, que a gente leva pra um lado e leva pro outro, tá ligado? Binho. Oi. O que que tem de carne aqui então pra nós aqui, ó? Linguiça. Mas isso aqui não é carne de jegue não, cara, né? Ah, eu tô brincando, velho. Ô, pelo amor de Deus, velho. Não vai falar um negócio desse pra mim. Eu não... Tá, isso aí é linguiça de frango? Ô, Binho, você se garante no churrasco e manja? Esse é um bom churrasqueiro ou não? Ô, filho de assador, moço. Filho de assador? Ô, pergunta do Janguinha lá de Itajaí, lá de... Tá, teu pai era assador, é isso? Meu pai era assador, minha mãe era cozinheiro, minha mãe era uma das maiores confeiteiras de Itajaí, pô. Ó, eu tô... Galera, eu tô começando a sentir e a ver que isso aqui, ó, que o Felipe escolheu foi o sogro certo, entendeu, galera? Porque o Felipe disse que o pai dele era político, depois ele era segurança, depois ele era não sei o quê, o avô era pedreiro, aí era churrasqueiro, era nadador, salvamento. Vem. Mas é verdade? É, eu tô achando, eu tô achando que vocês dois foram feitos um pro outro, cara. Ah... É parte da minha mãe. Seu avô já era caminhoneiro? Sério, cara? É parte da minha mãe, família da minha mãe, todos nós. Pô, sério mesmo? É sério mesmo? Sério? Caraca, velho. Ó, que loucura, galera. Então, tipo assim, então já vem de tempo já que você gosta de caminhão, etc. Ah, desde pequeno. De infância. Caraca, velho. Que loucura, mano. Da hora, velho. Sério. Que louca. Aham. Que... Eu era pequeno, né? Ele ia lá e na época era a Forromeu, né? Que eles a Forromeu usavam. Ah, os antigão, né? Esse caminhãozão. E saia dirigindo. Pô, era a maior alegria. Nossa, velho. Você vê? Amém, amém, amém. Já faleceu já? É um dos tio que... Pô, ele faz saudade disso. Ô, cara. Calma, velho. Relaxa, pô. Calma, 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 calma. Acontece, velho. Na família sempre tem alguém que a gente... Que a gente... Ele faz a Forromeu. Calma, velho. Calma, velho. Relaxa, mano. Relaxa. Fica tranquilo, tá, mano? Sempre tem alguém na família que a gente gosta mais, que a gente se identifica mais. Ele era muito importante pra você, né? Meu Deus, era demais. Mais demais. Ele, a minha avó, era tudo pra mim. Sério? Relaxa, tá, mano? Vai dar tudo certo. Ele tá num lugar bom. Fica tranquilo, tá, mano? Entendeu, mano? Relaxa. Galera, é... Eu vou só parar um pouquinho de filmar e eu já volto com vocês, tá? Não, mas é normal, cara. Se eu for falar aqui, por exemplo, do meu avô... Pô, eu tinha um carinho enorme pelo meu avô. Tipo, era um negócio fora do normal, bim. Entendeu? Meu avô, pai de mãe, cara. Entendeu? É um negócio que a gente passou muito tempo longe e depois que a gente se viu... Em pouco tempo ele faleceu, entendeu, cara? Então, isso é normal, bim. Não fica assim. É normal a gente sentir saudade. Oi? Cadê o carvão? Cadê o carvão? Vou lá buscar, vai. Tá lá, quer irmã? Eu vou lá buscar. Tá, tem um pouco aqui nesse canto aí e tem mais lá, é isso? Tá, eu vou lá... Você pega esse daí e eu vou lá pegar o outro, tá? Será? Qual coisa eu pego lá e qual coisa pra nós não colocar? Pera aí. Tá? Eu vou pegar ali, tá ligado? Galera, o que acontece? É... A gente ia começar a fazer o churrasco aqui, só que aconteceu uma imprevista. A gente... A gente acabou tocando num assunto de família e o Binho acabou... Ele acabou lembrando do tio dele, entendeu, galera? E o que acontece? Parece que eles eram muito... Muito próximos, entendeu? E... Pô... Mas eu não vou deixar, eu não vou deixar isso aí acontecer, tá ligado? Eu vou fazer de tudo pra esse churrasco acontecer e pro Binho ficar feliz, tá ligado? Querendo ou não, mano... O Binho, velho... O Binho é que trouxe a gente pra essa viagem, então eu devo muito a ele. Eu devo muito, tipo, mano, aos caminhoneiros, ao Binho, ao caminhão em si, entendeu? A rodagem, que tá sendo uma experiência muito legal. Então, mano, eu não posso deixar essa parada acabar com o nosso churrasco, entendeu, galera? Então... Mano... Vamos lá, velho... Eu vou... Eu vou aqui, ó... Vou pegar o carvão aqui. Irmã? Oi? Tudo bem? Irmã, tá por aí? Não, saiu agora. Saiu agora? Será que tem carvão aí? Sabe dizer onde é que tem carvão? Pra fazer o churrasco de pau? Pode ver aí? Tem carvão aí, filha? Oh, meu Deus do céu! Acho que esse aqui é o nosso carvão, né? Tá bom, obrigado, viu? Ei, quando tá o picolé aí? Tem picolé aí pra nós? Não, açaí. Só açaí? Ah, é que eu tô... É que eu tô acostumado lá com o sul lá. Quanto que é o açaí? Doze. Doze? Mas é bom? É tipo, muito bom? Ou mais ou menos? Eu não gosto que o açaí tem gosto de areia. Eu não gosto porque... Mano, você viu, filha? A gente veio aqui pedir o carvão aqui. Ela falou que ela não gosta de açaí que tem gosto de areia. É, ela existe. Bom, deixa com nós, tá? É que nem eu. Vamos lá, é que nem eu. O Felipe também não curte açaí. Eu já, mano, me amarro no açaí. Bora! Bora que eu vou animar o binho, galera. E esse churrasco vai acontecer. Coloca aqui, né, pô? Vai de cedo. Não, mano. Beleza. Mas nós temos que ir lá falar com o patrão, pô. Tem outro carvão aqui? Tem mais carvão aqui? Meu Deus do céu, galera. Dessa vez eu concordo com o Felipe, mano. Porque o calor aqui é brabo, hein? O calor aqui no Mossoró, galera. O negócio é doido, tá ligado? A gente tá aqui num posto, mano. Um posto de gasolina que chama Posto Maranata, tá ligado? Eu já falei pra vocês, mano. Porque esse posto aqui, mano, ele basicamente é a nossa casa durante os próximos três dias. A gente vai ficar quatro aqui. A gente chegou ontem e já ficamos um. Esse é o nosso segundo dia aqui. Galera, se liga, mano. Todos esses caminhões que estão aqui, mano, é tudo galera, é tudo caminhoneiro que tá aqui também descansando nesse posto, entendeu? Ó, pra lá, tudo isso aqui, tá ligado? Parece que esse posto aqui, mano, é tipo assim, é um ponto. É um ponto de encontro, tá ligado? Aqui dos caminhoneiros aqui, que vem aqui pra Mossoró e fica esperando carregar, tá ligado? O patrão voltou ali, mano. Vamos animar ele? Eu não sei, eu tô mal triste, sabia? Por quê, velho? Porque ele é mal animado, sempre anima a nós e... E agora tá assim. Pois é. Eu entendo ele. Você sofre pelo meu avô, também sofre pelo meu avô, sabe? Aham. Eu conheci ele só quatro anos da minha vida. Nem lembro muito da face dele, mas... Você era muito apegado, né? Você era muito apegado, né? Sempre tem isso, mano. Sempre tem isso, eu... Eu gosto nem de falar muito, senão, fora. Eu também, eu também não gosto de falar muito com meu avô, da minha família que tá em Portugal e que faz tipo... Faz cinco anos que eu já não vejo, entendeu? Então é... Ixi, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer o churrasco. Não, é possível. Aí sim. Agora, assim eu tô gostando de ver, viu? Assim, é assim que eu gosto de ver. Vamos lá, vamos lá. Eu quero ver essa carne rega saindo daí de dentro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Que carne rega, mano. Eu sei que é alcatra, cara. Eu sei. Tô zoando só, cara. Olha, velho. Galera, agora eu vi que o Binho melhorou. Nosso caminhoneiro fez logo um arroz. Galera, olha isso daqui, velho. Ô, Felipe. Você viu, mano? Bichão tá... Ó, ó, ó. Encarnou agora o cozinheiro aqui e meteu logo... Chefe Chico. Chefe... Chico? Tá meio pesado, né? Chico do que, velho? Aí também é brincadeira, né? Fico... Chefe Binho. Chefe Binho, pô. Chefe Bino. Bino, Bino, Bino. O Bino. Galera, meteu logo um arroz aqui pra gente, que eu achei que seria só a carne e as linguiças, tá ligado? Ó, as linguiças já tá aqui, já tá começando agora no fogo, mano. Mas o Bino meteu logo o arroz, tá ligado? Porque, mano, churrasco é churrasco, só faltou a maionese. Ô, Bino, vai ter maionese também, é? Não? É, não acham batata, né? Mano, eu quero ver a hora que... Ô, meu Deus, olha essa peça dessa carne aqui. Eu sabia, velho. Eu sabia que a gente... Não, 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 não. Ô, psiu, 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 psiu. Vem aqui, vem. Vem aqui, vem. Psiu, 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 psiu. Vem aqui, você quer comer também? Tem comida pra todo mundo, vem aqui. Ei, relaxa, filho. Tem comida pra todo mundo. Eu dou um pedacinho de carne pra você, tá bom? Relaxa. Psiu, 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 psiu. Galera, a gente acabou... A gente acabou de ganhar aqui um... A gente acabou de ganhar aquela mascote aqui, ó. Parece que tem mais alguém com fome. Além de nós, tem mais alguém com fome aqui, né, filhão? Né, cojalinha? Então vamos fazer assim, ó. Vou dar um pedacinho de carne aqui pra você, tá bom? E você vai gostar muito pedacinho de carne. Pronto, galera, pronto. O nosso churrasco aqui é pra todo mundo. É pra mim, pro Binho, pro Felipe, pro gato que agora apareceu aí, entendeu? O problema é que se ele começa a chamar os outros amigos dele, galera, que ontem, mãe, ontem mesmo quando a gente chegou, a gente chegou uns 25 anos aí, velho. Aí ferrou, tá ligado? Meu Deus do céu. Calma, Fih, calma que eu já vou dar um pedacinho de linguiça, um pedacinho de carne pra você, tá bom? Fica tranquilo, mano. Fica tranquilinho, beleza? Bora, galera. Bora que esse churrasco tá saindo, mano. Tô feliz porque eu consegui animar o... Consegui animar o Binho, tá ligado? Vamos pra cima. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado aí, cuidado pra não cair as carninhas. Quer ajuda aí? Cuidado dos dedos aí, rapaziada. Cuidado dos dedos aí. Tá de boa, hein? Acho que eu ajudo aqui. Pera aí. Pra quê? Pra ajudar, pra ajudar, pra não cair. Isso aqui eu lançar no dedo bem aqui, ó. Ô, rapaz. Desculpa aí, então, padrão. Desculpa aí, então, galera. O que acontece? A gente não tá aguentando, né não, Binho? Tá muito calor, velho. Não tem como não. Eu vou levar o resto das coisas pra lá. É só ir só ou não? Levar as cadeiras pra lá também, né? Galera, tá muito quente embaixo aqui do caminhão, tá ligado? Mesmo que a gente tenha encendido a nossa lona aqui, porque a gente tem uma lona aqui, galera, não tá dando, mano, não tá dando. Tá muito quente. A gente vai ter que levar o arroz pra lá, vamos ter que fechar os negócios aqui, ó. Só pra sombra lá, porque lá parece que corre um pouquinho mais de vento, tá ligado, galera? Pra gente poder comer, né, velho? Se a gente fez churrasco, a gente vai ter que comer. E aqui embaixo não tá dando pra ficar, velho. Mano, eu não sabia que ia ser tão quente aqui essa cidade, velho. Agora é a época de inverno deles aqui. Inverno não chove, né? Aí... Aí esquenta muito, né? Pois é, galera. Pelo que eu fiquei sabendo, no inverno aqui em Montserrat, não chove. Não sei o que acontece, tá ligado? Bom, vou levar as carnes pra lá, tá? Vamos lá. Tá, você só dá uma limpadinha e vamos lá pra comer, bem. Sério, mano. Fechou? Então, beleza. Galera, que doideira, velho. Como é que pode ser tão quente? A gente não tá aguentando, mano. Não sei se é porque a gente é lá do sul, e não tá acostumado com tanto calor, assim. Então, vou ter que levar as carnes aqui, ó. Tudo isso pra levar. O Felipe tá lá no fundo, lá. Patrão, obrigado, viu? Pela ajuda, viu? Não, é. Realmente, aqui tá um pouco mais, mano. Aqui tá um pouco mais tranquilo, velho. Mano, aqui... Tava te... Você tá falando com quem? É que sua deira é que tá falando com quem? Quem que tá aí? Olha lá quem tá ali, meu Deus do céu. Que... Aê, aê o caramba, fi. Aê o caramba que eu tô perdendo meu amigo já. Danada, velho. Patrão, deixa eu... Acho que eu ajudo isso aqui. Que que deu? Olá, 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 olá. Você que é a tal da sogra, é isso? Não, uma coxinha de galinha. Coxinha de galinha. Coxinha de galinha. Isso aqui, cara. Ô, nós tá fazendo carne. Carne, carne, isso é... Muito obrigado, macho. Churrasco? Tudo bom? Eu tô comendo o que? Comendo o que? Não, 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 não. Tá segurando a câmera pra fazer sombra. Eu vou lá comer uma abacaxi. Vai, 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 vai lá, fi. Vai lá, vai lá, vai lá. E não enche o saco. Galera, agora sim a gente vai ter que comer. Porque eu já não aguento mais esperar a carne sair, entendeu? Vamos comer, vamos saborear esse churrasco, mano. Aqui vai dar certo. E aí, patrão? Vou pegar aqui, peraí. Tá aqui, ó. Não, vou pegar o copo aqui, ó. Deixa comigo aí, não precisa não. Aí, valeu. E gelinho? Não, tá bom, tá bom. Não, tá ótimo, tá ótimo. Obrigado, viu? Não precisa de gelo não, patrão. Não precisa... Olha esse abacaxi, papai. Meu Deus do céu, mano. Galera. Ô, que bom, né, velho? Pois é. Nós tava precisando de um bagulho desse, né? Tava. Galera, que churrasco delicioso, mano. Sabe quando, tipo assim, galera, é... Tipo... A gente pegou, sentou, todo mundo que tá no posto aí, a gente sentou ali, ficamos conversando, comendo carne, etc. E é isso, galera. Foi bom. Tô muito feliz. Essa copa tá trincando, galera. Trincando mesmo. E é isso, mano. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. A gente vai aproveitar pra dar uma descansada e eu vou ver se apronta alguma coisa pro Felipe ou cubinho, tá ligado? Aproveitar que ele já tá mais de boa já, tá ligado, galera? Aproveitar que ele já tá mais de boa. Ele tá falando de mim. Que? Ele tá falando de mim. Eu não tô falando de você. Ó, achando que eu tô falando dele. Ah, vai, 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 vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Ai, 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 ai. Que chato, velho. Vai pra lá, seu demônio. Ô, caramba, velho. Que chato, velho. Galera. Eu vou encerrar por aqui e eu vou aprontar algum, já. Tô falando. Sai daqui, cara. Vai embora, vai. Sai daqui, cara. Não, não, não. Não tô falando nada.